Bacana dela! Bora! Num mapa onde ninguém erra é nova terra e a voz que traz a emoção Poxa, o que tá secando é a gente e essa logo branca aí, velho Ó, aqui a gente não tem uma quebra de cal Salve, Vugo Mali, obrigado! Valeu, peixão Vai, Luan! Vai, Luan! Ó, bem, o Flamengo caiu, bem, caiu para a salada, né? Muito próximo Magrão no pulo do gato, derrubou Beleza Vai confirmar a eliminação E não teve jeito, foi abate na mão do VT O primeiro abate da mão da Noize, esta da semana que vem É, galera, fiquem ligados aí Porque você pode ver lá o de Noize disputando por universidade A não ser que faça um acordo de cavaleiros, mas quem não quer acordo é o Gol Vamos lá, Fubuki, peraí, peraí A Noize confirma a segunda eliminação E a Lu já deu a calma aqui Quantos dias, JNFA? Grupos A e C vão jogar na quarta Toma Ou seja, amiguinhos da Bergui Acho que é um mês, né? A gente teve que fazer mais abate para faz o P E agora a Noize estourou Contra a galera da Dothraque Flamengo e Denim está ali do lado também Vai que a sua VT Fubuki no chão Jogadores vão confirmar a eliminação Muito bom Mais um colchão E agora sim Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, meu time Muito bom São cinco no total Flamengo e Denim acionam o portal Doutra e Dante e Next Os dois sobreviventes do Flamengo E o Flamengo também com uma excelente partida Por enquanto o Next no chão São oito abates Só sobrou o Doutraque Duas equipes que faltavam De certo modo aparecendo no dia de hoje Né, Samocão? A equipe da Noize aí Que acabaram caindo cedo Em algumas partidas do dia de hoje Flamengo que também Não trouxe lá a melhor das suas partidas Conseguiu algumas eliminações Mas ainda não foi o suficiente A oportunidade de uma delas brilhar É agora E resta apenas o Dante Sobrevivendo nesse momento É isso Vamos lá, Doutra Vamos ver o que ele apronta Ricon Estourou crias contra nós Boa Flamengo e Denim Top oito eliminados Salve Boa, caralho Boa, caralho O Fubo que já tá de volta Revivido pelos amiguinhos O Greg vai fazendo aquelas comprinhas Ali, 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 ali É, o torcedor que me corrige Se eu tiver equivocado, né Mas assim Eu costumo ver a Noize Fazendo muito essa rotação mais atrasada Eu não sei se é devido às causas Eu não sei se De repente É o posicionamento inicial Das partidas Que faz com que eles Sempre fiquem atrasados Mas essa questão da Noize Tá sempre no gás Sempre trocando no gás Nunca no centro da safe Incomoda muito, né Sem contar que é muito arriscado Para ele chegar no endgame Samucão Olha isso Strong A JF vai estourar E não é pouco não, hein Aqui vai ficar sinistro Mitinho Mandando até pouco Nossa, tamo pegando poxa Agora a gente tá numa posição boa aqui, mano Jogando bem demais Nossa, mano Tem BT no chão O cover também já chegou também Quente do quente Já se pôs Já se rila Nove abates pra eles Vamos confirmando mais um Dez no total Beleza Cinco na mão do Bach Agora o Magrão encaixou a gameplay Agora nós estamos contra a JF Toma essa Mas top 7 é sacanagem, né Pelo amor de Deus, Bach Vamos lá O que vai acontecendo aqui Luzinho, Luzinho Meu garoto Gente Vamos que vamos, Samucão Porque aqui resta apenas a noite Boa Não tem moedas pra trazer Os seus demais jogadores de volta Quero todo mundo mandando um amém aí, mano E reza Reza E o emoji da Laude E vamos ver o que vai fazer A noise Conseguir encontrar o jogador mito É, pegou um pixel perfeito São 13 abates Agora sim a Verginha encaixou Faz o PK E pros Gil Top 6 pra eles Top 5 pra Perronete Luan Você tem que sair desse bagulho aí Tá uma porra, velho A JF no perrengue da Nato Outro mundo, mano Quem não esclamava Desincar essa porra No gás E aí eu não entendi É Pra pegar pelas costas, Samucão É Beleza O gás não tá tão triturador de vida Por enquanto O negócio tá sinistro Fubuki manda a JV pro chão Time dos Crias tá ali Ih Meu Deus O VT eliminou todo mundo, Luan O VT tá demais É pra já É pra já Sete eliminações aqui pro VT Agora nós ir quebrando muito, tá Samucão É a partida deles Tem vantagem numérica Tem um posicionamento interessante Vai ter que ver a equipe dos Crias Descer dessa região Aí o Rikon já consegue colocar um portal Que é providencial Pra poder sair desse local Que era bem de complexidade Ave Maria É o gênio do basquete Não tem risco Porra, caralho Eita, papai Ó Caralho Dá pra buscar, hein O Fubuki vai confirmar a eliminação Bom Jogadores Tão ali Rikon JV o último sobrevivente Rikon segue no chão Vai pegar o pixel, galera Vai tomar dano de graça Vai pegar dano de graça Fubuki Pego no pulo do gato Olha isso Eliminado Eliminado Não é possível Eu que não acredito mesmo Ele vai pegar o portal de novo Não é possível Podemos falar que foi uma entregada? Não sei Não, foi meu mesmo Podemos dizer que eu não sei? Podemos Ele tá no lugar Ele tá jogando solo Aplicou o Vasari Tem oito? Posso falar? Pode pegar um top dois aí Pode pegar um top dois O VT já botou no meio da bênção do Fênix Olha eles aí de novo, Samucão DTK nesse endgame Dothraki, Dothraki Vamos lá Jogador de Avon É um 4x3x1 Um jogador dos crias Três da Noise E os quatro da Dothraki Com essa vantagem numérica É vantagem de posicionamento Não tem como a gente voltar naquele lugar não É muito dano É parede, mano É parede, vai, mano Tem seis gelos aí, mano Caralho Vai deixar o gás bater Pra ficar desesperado? Subiram lá Pegaram o cara O Fubuki morreu Rapaz Vamos ver como o Fubuki Vai fazer falta agora Vale ressaltar também Os méritos do JV Pitbull Já deitou o Greg Vai salvando Tá de boa O JV Eita, JV Vai cair Vai ser impedida a partida Tem novo futuro Pega aí A injeção da alegria Está de volta Não é possível Ai, ai, ai A esperança dos crias Será que pega o top 2 Gelo pra cá Gelo pra lá E o abraço Boa, VT Aqui não Vai virar o 3x4 3x4, hein Luan, Luan, Luan Estamos com 17 abaixo Isso aqui está sendo importante Coisa maravilhosa A galera da nós Enfim encaixando Tira um porrada e bola Tira um porrada e bola O JV Levanta a mão pro céu E comemora por enquanto Mas é uma boa partida De um lado A experiência, Samucão Jogadores extremamente Com uma certa casca Já por parte da nós E do outro Vamos, meu Deus Vamos E libra tudo Viram 3x3 e Luan Cadê a granada? Cadê a granada? Granada, granada, granada Cadê quem dá a granada? Calma Granada agora ali dentro Granada ali dentro, porra Os caras estão dentro da casa É granada O bicho pegando Que parte de casa do VT Boa, Baque O Baque manda aquele capa Pelo amor de Deus Olha essa noise Eles bateram a cabeça Pelo amor de Deus Foi pra cima Derrubou mais um Boa, boa É isso, caralho É isso, caralho Amassa, porra É, caralho Pelo gol Pelo gol Pelo gol Pelo gol É ele Estavam escondendo o jogo E agora sim, torcedor Porra Com a emoção do grito da garganta Façam ele imediatamente Porque a noise veio, tá? Eles encontraram o jogo deles Bom, bom, bom Ótimo jogo É uma partida diferente É um mundo diferente É uma estreia diferente A noise veio pra jogo, Lu É, tava precisando demais Obrigado, Deus Obrigado